Deixa elas passar e elas jogam o cabelo S4 gata do Hyundai vermelho Vestido estrategicamente a um palmo do gelo Deixa elas passar e elas jogam o cabelo S4 gata do Hyundai vermelho Vestido estrategicamente a um palmo do gelo Dá licença na pica e pilota é nóis Nóis vem no swag, estilo, sou de abóis As modelo aqui tá presente, quer tudo beijado nóis Jordan é o pisante e elas não atura Em Royal Salo elas vai a loucura Dá um perdido no baile e depois de procurar Deixa elas passar e elas jogam o cabelo S4 gata do Hyundai vermelho Vestido estrategicamente a um palmo do gelo Deixa elas passar e elas jogam o cabelo S4 gata do Hyundai vermelho Vestido estrategicamente a um palmo do gelo Dá licença na pica e pilota é nóis Nóis vem no swag, estilo, sou de abóis As modelo aqui tá presente, quer tudo beijado nóis Jordan é o pisante e elas não atura Em Royal Salo elas vai a loucura Dá um perdido no baile e depois de procurar Deixa ela passar e elas jogam o cabelo S4 gata do Hyundai vermelho Vestido estrategicamente a um palmo do gelo Vestido estrategicamente a um palmo do gelo Deixa elas passar e elas jogam o cabelo S4 gata do Hyundai vermelho Vestido estrategicamente a um palmo do gelo Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro Hehehehehe Vestido estrategicamente o acabo do gelo Vestidoушки Vestido Vestido Estido